No sábado, teve mutirão de vacinação contra a Covid aqui em Londrina. 3.500 pessoas foram imunizadas e nove unidades básicas de saúde estavam abertas. Pai, mãe e filho. Toda a família aproveitou a manhã de sábado para colocar a vacinação contra a Covid em dia. Isso aí, tem que se imunizar para evitar problemas maiores de saúde, né? Tem que se cuidar nesse inverno agora, né? Tem que se imunizar. Um aumento na procura pela vacina contra a Covid-19, até mesmo porque nós liberamos um novo público, né? A população geral com mais de 50 anos e, nesse sentido, a Prefeitura de Londrina realizou duas ações para ampliação do acesso. No feriado de Corpus Christi, 10 unidades abertas e agora, neste sábado, mais 10 unidades abertas para vacinar a população. Uma das unidades abertas neste sábado foi a do Armindo Guazi, que fica na zona leste de Londrina. Cerca de 800 pessoas marcaram o horário para fazer a aplicação. Você chega no posto, não tem fila, atendimento super rápido, menos de cinco minutos você está vacinado e imunizado, né? A gente passa a ter uma vida até um pouco mais tranquila, né? A ampliação do número de unidades básicas de saúde fazendo a vacinação contra a Covid é mais uma estratégia adotada pelo município. A ideia é aumentar o número de horários e também de unidades básicas de saúde disponíveis para imunização e, assim, estimular a população a buscar a vacina contra o vírus. Aproveitei, já fiz a gripe, a de gripe, né? E agora fiz a quarta dose. Eu moro no centro, não fica tão próximo não, mas eu trabalho aqui em Biporã, vou lá para a minha empresa agora, então está no caminho. O Ministério da Saúde deve estender a quarta dose nesta semana para quem tem mais de 40 anos. Londrina vai aguardar a publicação da nota técnica pelo Ministério. Quanto mais a gente vai aumentando as faixas, maior o número de população a ser atingida. E, nesse sentido, é importante que a gente tenha uma retaguarda de doses de vacina suficiente para que esse processo possa continuar da forma organizada como foi desde o início da campanha de vacinação aqui em Londrina.